Bendita, muito amor aqui regi, muita luz a quem acredita então vem Ó, bora correndo pro rumo, meu sonho de consumo era entrar nesse corre Só, não foi tão fácil, assumo, mas resumo são letras enquanto se perco E aí, satisração, poita treta, eu quero ver você usar seu racionzinho Esqueceu que eu sou pai e que eu venho de condomínio Que é isso que cê fala em toda batalha, eu acho que agora cê paga de caralha Eu sou condomínio, cê é favela nessa parada, que se foda sem favela Se te forra, só quebrada, cuzão Óbvio que já perdeu na minha frente, demente Sabe que agora é prepotente Cê sabe que agora se destrói Qual a sensação? A quarta vez cê perdendo Pra um playboy, seu otário Óbvio que se mudou na base O meu pique, um kamikaze, cê sabe que cê perdeu Aí, mais uma vez, irmão, pede pra Jesus Lembra a nossa batalha lá no Santa Cruz Então cê não esquece que hoje o Thiago te arrasa Esqueceu quem que paga as contas na sua casa? Vai pra casa do caralho Aí, meu parça, cê ainda nem tem trabalho Como que você vai pagar as contas da minha casa? Hoje o moito aceita na sua irmã Ele é o Thiago Ele é o favorito Seu malvado favorito Pelo que cês que foda Você, sua família Aí, com a família e o toto Eu falei a rima até errada Foda, só tô vindo pra pisar na sua cara Tô em fazer na armadela Você só fala de uma quando você pisar nela Aí, com você eu não me intrigo Playboy que nem você Quando quer droga vai pedir pra comprar os amigos Barulho pra cima do Thiago Barulho pra cima do Maita Treta Um ano, um ano, um ano, um ano, um ano Eu não sei, filha Bata ele Bão, 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 bão Você vai ganhar de mim, primeiro? Eu quero a prova Para de ser clichê Eu te estrago rima nova Ele é decoration Com a sua rima moita Não satisfaction Não vou pra casa e jogar o seu Playstation Eu não identifico Como é que faz a boa a improvisação Eu sou bonitinha e jogo o cabelo de lado Fada que você só manda verso decorado Decorado Cara, sua boca é o arrompado Eu sou pavelado, eu sigo a trilha Não fala da favela, se não me bate o seu condomínio Mato você e toda a sua família Você fala que o seu pai esse é um papo reto Você que falou inglês A escola de inglês E tá dando certo Ai, não faz tudo reparar Agora nessa vida, mano Eu vou ter que te explicar Vai pro meu condomínio Ou meu aliado Sua mente que tá presa Em um condomínio fechado Ai, quem sabe que a pista é improvisado Por isso que na minha mente Você tá confinado Ai, olha só que mal bacana Você não reclama Se não a sua conta Vai atrasar essa semana Putz Sabe que na base mano Se comprou o melhor Olha só irmão Pra mim você não é perverso Você farou com seu boy Meu dinheiro vale Mas não mais do que meu verso E outra frisa mano Sem desmerecer Se a favela de tá perdendo pra boy A vergonha é pra você E aí, vamos para a votação Tira do papai Quem que é terceiro? Vai, tá fraco mais Eu acho que deu o bode Eu acho que deu o bode Eu acho que deu o bode Então tá bom Vamos lá Tem que começar com a velha Tiago começa Eu quero, eu quero Aê Eu sou um dado desgraçado Vou atormentar você também Cê tem cinco faça Eu vou quebrar dez Dez que você tem Quero que você se foda Você e sua família toda Mano, cara, boca, cê comuna Cinco faça, cinco eplementa Infelizmente cê não tem nenhum Olha, cê falta um quarto E o quinto elemento O mais importante não tem Que é o conhecimento Você é honra bela Se sua elemente É o trem vai fortalecer a favela Aê Cê tem dinheiro de sobra E só tem mimar aqui com a língua de cobra Fortalecer a favela Cê pode crer Eu tô na roda cultural Aqui fazendo o quê? E aí Sem maldade, meu mano Esse que é o corre Quem quer você pra vir aqui Desmerecer meu golpe? É tomar no fundo É isso aí Que manda ela que cê morre Aquela do Morumbi? Aê Faz-se poder E pode vir Que eu não tenho medo de você Ah, playboy, playboy Seu incompetente Por isso que o rap É que nunca vai pra frente Aê Cê quer julgar o financeiro na moral Esquece meu dinheiro Julga minha parte mental Aê Você tem um milhão de roupa Mas você é ramela Quando o cara vai pedir na sua casa Você me ajuda a fazer ela É isso Presta atenção Você tem muita condição Pra quem faz pouca doação Pouca doação, meu mano Olha o que cê tá falando Olha só nessa vida Eu vou inovando Sabe por que que cê se fodeu? Cê não tem talento O que eu tenho de dinheiro É o que eu tenho de argumento Gusão Vamos para a votação Parando para as viva Tô morta treta Parando para as viva Tô Tiago Mãos para o morta treta Mãos para o morta treta Mãos para o Tiago Mãos para o Tiago Tiago 2 a 1 Quer contar? Então Pegue as mãos para o Tiago Pegue as mãos para o Tiago Por favor Observe aí Tem que olhar Tem que olhar Agora 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 Pegue as mãos para o morta treta Eu dou mais Tiago 2 a 1 Mãe Cusão Obrigada Puto Tchau